Vida montanha numa casinha estranha, toda dentro de sapete Parei numa noite a cavalo, pra morte de dois estalos que ouviu adentro bater Atei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito, uma voz cheia de dor Pancê, Tereza, descansa, jurei de fazer vinhança pra morte do teu amor Pela réstia da janela, por uma luzinha amarela de um campeão quase apagando E uma cabocla no chão, e um cabra tinha na mão uma árvore aluneante Virei meu cavalo a galope, risquei de esporte chicote, sangrei a anca do nada Desci a montanha abaixo, derrupeando debaixo, seu doutor fui chamar Portamos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor Põe um cabra assustado que chamou do nó espumado, a sua história contou E é mais ou menos assim Há tempo eu fiz um ranchinho, pra mim acabou pra morar Pois era ali nosso ninho, bem longe desse lugar No ar, do lar da montanha, perto da luz do luar Viver um ano feliz, sem nunca ir se esperar Segura aquele cheiro Vai lá Com o dedo quebrado, com o dedo aleijado, não consegue colocar direito E muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas até para o todo Felicidade, meu filho Dos meus sonhos, nesse olhar Paguei caro o meu amor Por amor Por amor Por amor Com a morte que eu nunca vou Meu rancho é lavador Senti meu sangue perder Jurei a Tereza matando O meu amazão mariei E ela eu fui procurando Agora já me brinhei É este o fim de um amor Esta que a boca eu matei Que a minha história soltou